Bem-vindos ao canal Procopio Eu odeio você! Eu odeio muito você! Conseguiu colocar na sua cabeça isso? Me perdoa pelo que eu acabei de falar Parabéns por mais um trabalho excelente, Angela Você saiu muito bem hoje Eu tenho certeza que seus pais ficarão muito orgulhosos Desculpa por ter dito isso, Angela Eu... Relaxa, tá tudo bem Amanhã a gente vai te dar outra missão Na compaça vai soar um garoto e vai fazer ele muito feliz Sim, senhorita, realizarei com muito prazer Eu sabia que a gente poderia contar com você Mas tome muito cuidado com os caçadores Eles vão atrás de você pra te matar Agora vai descansar Você tem um grande desafio amanhã Oi, Amélia Oi, Angela Já terminou sua missão? Você me conhece bem Mas aí, o que tá fazendo? Nada demais Só assistindo alguns humanos lá na Terra Acho que acabei de ver os 20 dias passando Aonde? Ali Olá, senhorita, o que tá fazendo aqui? Vão dormir As duas Amanhã vocês vão ter um longo dia Sim, madame Eu queria ter visto o BTS Me desculpe pelo atraso, senhorita Tudo bem É a primeira vez que você vai pra Terra, né? Se você quiser eu posso pedir pra Amélia ir com você Caso você se sinta sozinha Essa missão é muito importante Então não me decepcione Pode descer, madame Amélia? Sim, senhora? Você poderia acompanhar a Angela na Terra Enquanto ela completa a missão? Claro Sem problemas Ótimo Agora vocês duas vão pra um colégio alfa Então eu vou transformar vocês duas em lobos Nós temos orelhas E elas são muito fofinhas Agora vão pra Terra Uau, essa escola é imensa Vamos entrar Foco na missão Ah, é verdade Deixa eu ver Quem eu preciso achar Nossa, e ele parece um gangster Ah, Amélia Ah Ai, tô vendo que eu vou ter que fazer isso sozinha Eu preciso contar isso pra professora Vamos pra minha sala Vocês dois Essa já é a sexta vez nessa semana Mais uma vez E você vai ser expulso É sério Eu não ligo Isso não vai ser nada fácil Eu preciso criar um plano Eu vou ficar invisível Agora a gente consegue ver o que tem na casa dele Você realmente me decepcionou Eu não acredito mais em você Quando você vai voltar a ser aquele garoto gentil e amigável de antes? Eu vou pro meu quarto Olá Quem é você? E o que está fazendo aqui? Eu sou uma amiga do Aiden E eu quero alegrar ele Você pode me dizer o que aconteceu com ele? Ele nunca foi desse jeito Mas depois da morte do pai dele Ele ficou muito depressivo Eu só queria ver ele sorrindo de novo Não se preocupe, senhora Eu vou dar o meu melhor Muito obrigada O Aiden está no terceiro quarto à direita Muito obrigada Oi Aiden O que você quer aqui? Eu quero te ajudar Você é só uma adolescente normal O que você acha que pode fazer demais? Você é um cupido? Sim, eu sou E eu estou aqui pra te ajudar Olha Não tem como você me ajudar Mas Se você me contar sobre a sua vida Eu posso te entender melhor Tá, beleza Já que você é um cupido Eu vou te contar Antigamente Eu gostava dessa garota Só que Quando eu me declarei pra ela Ela me rejeitou E Nesse mesmo dia Meu pai faleceu E Eu Mudei muito Por conta disso Me desculpa por isso Não Precisa se desculpar Isso agora é passado É Posso te pedir um favor? O que foi? Eu posso ficar aqui por um tempinho? Não Por favor Vai Tá bom Você pode ficar na sala de visitas Por que você está ficando corado? Está sonadinho em mim, é? Ah, e por que você acha que eu me apaixonaria? Para uma fadinha arrogante igual você Ah Estou saindo Eu sei que ele gosta de mim Hihihi É claro que ele está dormindo Eu vou lá acordar ele Você está louca? Por que você me acordou cedo? Antes cedo do que tarde Você deveria ter bons hábitos Ai, como eu me arrependo de ter deixado você ficar aqui em casa Bom, agora deixa eu me arrumar, vai? Eu sou uma cupido muito boa Podemos ir agora, né? Ok Tchau, tchau senhora Tchau, tchau Angela e Aiden Ai, minha orelha Fala tchau pra sua mãe Tchau, mãe Amélia, onde é que você estava esse tempo todo? Eu fiquei na escola Vamos pra sala Eu fico me perguntando por que ela decidiu vir comigo Ah, eu preciso achar o Aiden O que você está fazendo? Esse era o meu último cigarro, menina Você pode fumar em qualquer lugar Menos na escola É sério, eu estou muito preocupada de você pegar um câncer Ah, então você está preocupadinha comigo Eu não sabia que uma cupido poderia ser tão cuidadosa, sabe? Eu só estou seguindo as regras da escola O que tem de errado com você, feio? Burro! Olha, é melhor você retirar o que você disse Sua baixinha fedorenta Credo Por que vocês dois não estão na sala de aula? Detenção pros dois Chega de dificultar meu trabalho Olha, você está sorrindo Não estava não Para de mentir, eu vi com meus próprios olhos Mas de qualquer jeito, você deveria sorrir mais Você fica fofo sorrindo Me esquece o que eu disse E aí, o que você está fazendo? Isso não é da sua conta Onde é que eu estou? Você está no hospital Você não lembra o que aconteceu? Eu só lembro que eu vi tudo preto O Aiden te deu um soco na cara Mas ele carregou você até aqui Tão gentil da parte dele Gentil? É sério? Ele é muito irritante Ele só dificulta o meu trabalho Você está bem? O que acha? Você me deu um soco Olha, me desculpa Eu não queria fazer isso Você precisa parar de brigar Se quer ser feliz Eu só posso te dar amor Se você me provar que vai parar Tá bom Eu vou tentar E desse dia em diante Ele começou a ajudar e se gentil Obrigada Aiden Que bom que decidiu mudar Depois de muitos dias passando o tempo juntos Eu estou começando a criar sentimentos por ele Você ouviu falar da estudante nova? Não Evelyn Você ficou mais gato desde a última vez que eu te vi Quer ir comigo almoçar? Claro Eu te encontro lá Eu nunca vi ele tão feliz assim Talvez ele tenha encontrado alguém que ame É, você nem vai acreditar nisso Ai, eu vou fazer isso pelo Aiden Sim, sim Espero que ele esteja feliz Então, foi o que eu pensei Eu acertei na pessoa errada? Ah, deixa pra lá Pelo menos o Aiden continua feliz O que você tá fazendo? Eu gosto de você, Aiden Olha, me desculpa, mas Eu já gosto de outra pessoa De quem será que ele gosta? Nós deveríamos voltar Você não sente falta do Aiden? Não, não Ele achou alguém que goste Eu não sei se eu criei sentimentos por ele Eu acho que cupidos só estão aqui pra fazer as pessoas se amarem Mas nunca pra amar alguém Angela Aiden Aiden O que você tá fazendo aqui? Olha, eu sei o que você fez E assim, eu gosto de alguém muito mais cuidadosa e melhor do que ela Eu Eu gosto de você, Angela Missão completa Eu vou ver a titia Angela Será que ele deveria me amar? Por que ela? Eu me arrependo muito de ter rejeitado ele Tá tudo bem Ele vai me amar de novo Apenas espere e veja Galera, não esquece de deixar o like O que você tá fazendo aqui? Tchau 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 Tchau